Oi pessoal, tudo bem? E hoje eu vim mostrar um vídeo que minha mãe mandou dormir, mas eu não consigo. É difícil, então eu fico rodando a cama em todas as partes praticamente, no caso assim, eu fico fazendo outras coisas que são um pouco loucas. É assim, no caso a primeira coisa que eu faço é isso. A segunda é isso. E a terça é essa. E tem muitas outras. Pois é, minha gente, eu chego em casa e digo, Estazinha, vá dormir que é tarde, tá na hora de você dormir. E ela fica fazendo essas coisas na cama, fica se rotulando de um lado a outro, se rotula, Estazinha. Vai de lá, vem de qua. É um casinho, ele não dorme. Eu não sei se as filhas de vocês também é assim, né? Porque tem que ter hora pra dormir. E ela fica nessa brincadeira. Quando eu penso que ela tá dormindo, que eu vou pra lá, pra sala, que eu volto, a menina tá aqui, ó. Se rotulando na cama. É normal o negócio desse. É um caso sério. Eu penso que todas as meninas da idade dela devem ser desse jeito. Ou será que a sua Estazinha aqui é desse jeito? Comenta aqui nos comentários. Se vocês também fazem isso aqui na cama, no quarto. Ela fica pulando no quarto e eu falo, não pular, não pular. E ela fica pulando no quarto. É um comédia essa menina. O que que eu faço ali, mas... Fica imitando a sereia. Não, meu querido! Fica nadando. Não! Ela fica querendo nadar na cama. Não! Não é possível nadar na cama. Tem água. Vai, nada aí. Ela vai mostrar. Estazinha ensinando como é que nada na cama. Vai, mostra aí. Todo mundo quer saber como é que nada na cama. Gente. Ela faz isso. Ainda bem que a cama é muito resistente. Nova ainda. Porque senão já tinha caído com ela, com tudo. Sei não. Esse vídeo é assim. As estripulias de Estazinha. Esse vídeo. Então, se vocês gostaram desse vídeo e das estripulias de Estazinha, não esqueçam de dar o joinha e de se inscrever aqui no canal pra ver as próximas estripulias que ela vai aprontar. No caso, eu fico imitando o boneco do desenho. Ela fica vendo desenho e fica imitando o desenho. É uma convênia. Eu imito até a música. Eu já sei a música de esponja. É, sabe a música? Bob Esponja. H2O. Tudo. Tudo. Ela já sabe. É uma coisa essa menina. Então, é isso. E até os próximos vídeos. Tchau. Tchau.